Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viajar no reggae, pirar no rock E aí galera, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, vamos ver aqui o fuso horário ainda Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae, pirar no rock Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brown e no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha vira, pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatum, bunda pisadinha, ela já começa, quero ver as meninas, vai, vai, vai Devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, e desce devagar Devagar, devagarinho Devagarinho Cheguei galera Cheguei galera Estamos aqui a caminho do nosso segundo show da turnê, Amsterdã E hoje promete, hoje promete e a missão aqui é esquentar Porque tá muito frio aqui, tá nevando, primeira vez que eu tô vendo neve Então a missão hoje é fazer a diversão da galera esquentar o clima aqui de Amsterdã Então daqui a pouquinho vocês vão conferir, valeu Dinheiro de Amsterdã, show do safadão, vai safadão! Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, ou não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Ô Ronaldinho, eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Ô safadão, eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Mais barulho Para de falar que não tem sentimento De vez em quando liga só pra passar o tempo Já que é assim, não sente a minha falta Explica a ligação às três da madrugada Alivia essa vontade Eu sei que beijo meu rosto, mas que é minha boca E quando me abraço imagino meu corpo sem roupa E que morre de medo de me ver saindo com outra Tá sofrendo porque quer O dia tá comigo e tá sozinha Seu amor é que nem chupisco Chove e nunca molha Você só me enrola Traz o meu e quando eu vou provar Você pula fora É que nem chupisco Deixa de me ver O dia tá de boa e tá sofrendo porque quer Amém, até mais tarde Valeu, obrigado, tchau E aí, frio? Oi, gente, muito frio, muito frio Chegamos aqui em Zurich, na Suíça Muito bem recebido pelo público Acho que isso é o mais importante Vambora, tchau Vem aqui pra Zurich fazer uma compra E encontrei o Wesley Você que sabe Eu tô deixando rolar Sensacional? Não vai gostar não Não tem como manter regime não, filho Comendo demais Engordei já uns 2kg, no mínimo E a meta é Até uns 5kg nessa turnê Vai me perder Vai me perder Viemos pro show A gente escolheu essa data Porque viu que ia ter turnê dele Na Europa E aí viemos pra Zurich Pra ir pro show E a surpresa de encontrar ele aqui Não, aí é demais Aí é demais Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim Vai meu freio É muito explosiva não Mexe com ela não É muito explosiva não Brinca com ela não Olha a explosão Vai safadão Levante a mão Levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai safadão Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Põe a mão pra cima Ou fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Eu bebi Se duvido Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curte Se duvidar Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão